Deixa eu tirar, fechar as águas aqui, vai pra rua. Deixa eu começar no Insta também. Caramba, eu gosto. Nossa, não tem ninguém. Vou cancelar essa live. Oi, gente. Gê Camargo, que eu já esqueci. Você já me falou seu nome, eu já esqueci. É Gabriela. Não é, Gabriela? Sibeli, oi Luiz, boa noite, gente. Cadê o pessoal do Facebook? Gabi tá aqui. A Vânia, oi Vânia. Carla Lúcia. Cadê quem tá aqui no Facebook? Manda um recadinho aí. Tá aparecendo mensagem aí? Ah, a Maria Alice. Oi, Maria Alice. Lincoln. Não ficou gostoso da gravata laranja, combinando com o cajuzinho da minha camisa? Tudo cajuzinho. Tudo bem com vocês, gente? Sílvia, boa noite. Roberta Tissano. Ô, Roberta, cadê a gravata que você falou que ia me mandar? Será que o correio segurou ela, Roberta? Não chegou ainda não, hein? Não foi a Roberta? Foi a Roberta, você que falou que ia mandar? Ai, meu Deus, tô falando besteira. Marlene, oi Marlene. Tô lindo, obrigado. Oi, Thaís. Valéria. Linda gravata não, né, Valéria? Lindo eu, né? Ai, meu Deus. Miria, Bianca, tudo bem, gente? Boa noite. Gente, ó, o pessoal chegando, acessou a arte, boa noite. O Luiz tá um docinho. Adorei. Vera, minha irmã Catarina. Ah, o correio tá em greve, ô, Meleca. Oi. Socorro. Ah, Coquita. Oi, Coquita. Irmã da Silvinha. Silvinha tá aqui hoje gravando. Anda Almeida. Lindo Elisinho, né, Gabi? A Thaís. Gente, deixa eu pedir, a gente tá começando, o pessoal aqui do Facebook, compartilha a live pra mim, por favor. O pessoal do Instagram, vai aqui no aviãozinho, onde tá meu dedo mostrando. E compartilha pros amigos, arquiteto dos tecidos, oi. Júlio tá aí, tá aqui. Júlio tá aqui. Ai, eu não tô. A Lávia tá aqui, gente. Ah, tá no correio. Não, tô brincando, Roberta. É que eu lembrei aqui, quando chegar vai ser uma delícia. É o correio. Silvio Ambroji. Um beijo. Coisas da Malu, Irene, Denise Gomes. Isso, vão compartilhando. Marisa tá aí. Oi, Marisa. Marisa. Ah, meu Deus, eu já falei o nome dela e eu esqueci. Loureiro Aguiar. Olha a Cris, deixei abordado a gosto. Vamos compartilhar, gente. Isso aí, Marisa. Marisa, bom que ela cobra, ela me lembra. A Silvia Ambroji entra aqui e vai pro Facebook. Vai lá, Silvia. Oi, Tê, tudo bem? Oi, Coelho. Oi, Flávia. Oi, Gabi. Galerinha, tá tudo aí. Pois é, tamo aqui. Gente, lembra que eu postei há um tempo atrás, né, uns caderninhos que eu fiz com um monte de formato diferente? Gente, então, eu e a Dona Flávia Dias resolvemos produzir alguns miolinhos pra facilitar a vida de vocês, então já vou mostrar. Hoje nós vamos fazer um caderninho nesse formato, ó. Tá? E aí a gente criou três modelos de miolo diferente, ó. Tem esse redondinho, tem esse hexágono e tem o de coração, ó. Tá vendo? E a partir de amanhã já tem no site da Flávia pra vender, tá? Então aproveitem. Eliane Sá, com formato de abelha romântica. Cadê a abelha, gente? Onde que ela viu a abelha? É, isso aqui pode ser, né, aquelas casinhas da abelha que tá juntando a colmeia. Então, gente, olha, vai ter esses três modelos. E foi a Flávia que chutou. Foi. Não fui eu, não. Ó, vai ter coração, círculo e hexágono, tá? A Silvia já tá aqui no Face. Então, gente, olha só, só pra vocês terem uma ideia, são 17 cores de cada modelo. A gente tá fazendo isso pra enlouquecer vocês mesmo. Oi, Denise, Duarte tá aqui. O de coração, a Daniela, falou que é o mais bonito. Eu já gosto mais do círculo. Vai tentar todos os gostos, né? Gente, são 17 cores diferentes de cada modelo. Não, vou ter que expulsar uma pessoa daqui do estúdio. Juro que não sou eu. Gente, não, assim, octágono? Não, eu falei hexágono. Falei hexágono, gente. Seis lados. Octógono é oito lados. Não, peraí, um, dois, três, quatro. Gente, não é hexágono, não. É octógono mesmo. Gente do céu. Obrigado, Maria Alice. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. É mesmo, eu que viajei. Octógono tem que mudar. É, vamos lá. Tem que mudar. Eu coloquei hexágono, gente. Obrigado, Maria Alice Barbosa. Octógono. Então, achei a diferença. Mas, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, tá. Não, gente, não. Esse daqui foi o primeiro modelo que eu fiz. Era o octógono. Olha só, gente, que doideira. Pra ver que o Luiz não é burro. Ó, eu não sou burro. O que a gente vai vender vai ser esse aqui. E a gente tá, eu e a Flávia, tentando descobrir a diferença. E só agora a gente se tocou. Pô, você vai fazer outro agora. Eu quero esse aqui. Eu achei ótimo, minha filha. O que é que ele estava vendo? Ai, ai, gente. Não, é... O que vai ser vendido é hexágono mesmo. Mas, obrigado. Esse não é um hexágono. É. Pô, gente, então... Sabe por que eu fiz esse aqui a primeira vez? Ah, não lembro. Mas, enfim. Mas hoje você vai fazer o hexágono. É, hoje eu vou fazer o hexágono já, tá? Oi, Oski. O Oski tá aí. É casinha de abelha romântica pra... Pra Thaís. Oi, Pérsia. Tudo bem? Aí a gente tá conseguindo o quê, Silvio Ambrosio? Tadinho. Luiz é distraído. É verdade. Quem que falou isso aí? Tamara Marizinho. Ah, é, Tamara? Tá bom. Tá bom. Luiz é distraído. Você vai ver. Ele é viciando, gente. Tem que dar desconto. Oi, Cíntia. Cuca de Moça tá aí. Gente, quem não conhece o trabalho da Cuca de Moça no Instagram e no Facebook, entra lá e acompanha pra você ver. Uns bordados muito maneiros. Ateliê da Ninha. Bom, vamos começar? Não, peraí. Já passou 10 minutos? Não. Então eu vou te esperar 10 minutinhos pra galera entrar. Vocês estão compartilhando? Por favor, né? Vocês não estão compartilhando, né? Eu tô sentindo que não estão compartilhando. Aqui já é igual. Eu não compartilho. Você não compartilhou, Flávio. Que absurdo. Mas assim, hoje eu vou fazer esse doctógono, né? E só pra vocês verem, olha... Oi? Exágono. Ah, é exágono. Ó, tá vendo? Olha, esse aqui é o miolinho. Já vai com a capa. São 30 folhinhas, viu, gente? De 120 gramas, tá bom? Vão 30 folhinhas em cada kit. O que o Oscar tá falando aí? Ficiano, gente, agora eu entendo os não lembro dele. Gente, é ficiano. Tem que dar desconto. Ó, olha só o formato. Vai sempre com a capinha já recortada em papelão, tá, gente? E 30 folhinhas. Lembrando que são 3 modelos e 17 cores de cada modelo. 120, tá? O papel. É legal que assim, esse mesmo papel você pode usar pra fazer a folha de guarda, o acabamento também. Tá bom? Então assim, hoje nós vamos fazer esse aqui, o exágono. Que agora a gente descobriu que é exágono mesmo. O outro que é... Tá. Agora vai ser esse. E assim... E outros dias a gente... Eu vou fazer live fazendo os outros modelos com encadernações diferentes também. Eu vou preparar um desse redondinho pra gente fazer uma encadernação de costura embutida, sabe? Sem ser costura aparente. Pra vocês verem também que tem essa possibilidade. E que fica bem bacana também. Né? E... O que mais? E qualquer dia eu e a Flávia vamos fazer uma live juntos. Eu aqui e ela na casa dela. E cada um fazendo ao mesmo tempo. Não vai ser disputa porque ela vai ganhar. Né? Flávia faz outro desapego. Não. Isso aqui não dá pra ser desapego não. Acabamos de fazer. Daqui um ano e meio, mais ou menos. A Denise. Ah, os peixinhos. Pois é, gente. É. Vamos lá? Querem começar? Mesmo porque... Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Eu inventei essa costura agora. Então assim, nem sei se vai dar muito certo, entendeu? Então na hora da costura vai ser aquela coisa. Né? Porque assim... A gente aqui, minha filha... Não sei o que eu ia falar, não. Mas assim... É uma costurinha fácil. Mas o legal é que vocês podem fazer qualquer costura nesses miolinhos, né? Em breve também a Tê também vai ensinar aí que a gente vai mandar pra ela. Pra ela fazer também. Né, Tê? Se ela não ia fazer, agora ela já vai ter que fazer também. Já comprometeu. Já comprometeu. Comprometeu. Flávia deflete. Gente, não. Com a flávia não dá pra disputar nada, gente. Não dá. Isso. A gente quer enlouquecer vocês, sim. A gente tá pensando em mais coisas diferentes. Aguardem. Tá? Aguardem. Luiz, você pode ensinar a revestir caneta? Ah, é. Eu fiquei de fazer isso. Pode deixar. Luiz, desculpe. Cheguei agora e queria pedir pra você fazer aquelas flores que você fez lá na Fedrigone. Marcos Marcos. Ah, o Vilma, em breve. Em breve a gente vai fazer. Das Flores Gigantes. Ah, o Lincoln falou que aceita também. Lincoln, você tem que vir aqui buscar. Você tá em São Paulo, vem aqui buscar. Se você vier buscar, eu te dou. A Tê não dá pra falar que ela vem e tem que vir buscar, hein. Ô, gente, estará à venda a partir de amanhã, né, Flávia? A partir de amanhã na loja, no site da Flávia, tá bom? Então, Lincoln, vem aqui. Gente, então... Ah, eu esqueci do lápis que a Thaís pediu semana passada. Na semana que vem eu vou fazer o caderno de coração. Eu vou ensinar a fazer um de coração. Aí eu ensino a fazer o lápis junto, tá bom? Pode deixar. Tá? Isso, pois é, tá vendo? A Tê falou que... Ô, Tê, faz uma ponte aérea e vem aqui buscar. Aí você vem aqui buscar, Tê. Eu acho que você devia. Né? Então, nós vamos fazer esse caderninho. Só que eu vou fazer outro modelo de capa, tá, gente? Porque vocês sabem que eu não gosto de fazer nunca igual. Tá? É... Isso, Tê. Seu fio de cabelo tá indo junto. Ô, meu Deus. Lá eu vou fazer outra compra com a Fala. A Carla Lúcia. Ô, Deus. Pois é, Tê. Você vem pra trazer minha mala. Como é que eu vou viajar pra Europa se a minha mala tá aí? Você tem que vir trazer minha mala. Mas aí, Tê, você traz uma dentro da minha. Porque senão depois eu vou ter que te emprestar de novo pra você levar as coisas. Ah, o Oscar. O Oscar fica legal. É mesmo, hein, Oscar. Gente, dá pra fazer até cartão. Fazer uns formatos diferentes de cartão. Olha que legal. Pomp cart. Você fica na sua, que eu já separei a espátula de feltro da Tê? Fica aí. E cadê a minha, hein? Pra eu usar? Não sei onde tá. Tá? Você fica na sua, que ela... Já vou mandar? Ai, ai. O Luiz vai pra Zorop. Eu tô querendo, né? Eu tô querendo. Na verdade, era pra ter ido, né, gente? Chique de doer. Ah, fazer o que, né, gente? Você sabe que... Deixa eu te explicar porque eu tenho que ir pra Europa. Porque o meu sangue é britânico. Tá bom. Entendeu? Meu sangue é britânico. Corre sangue... Não é azul. Mas é britânico. Não, não é sangue azul que eu não sou da realeza. Eu sou, não. É uma decepção. Ele tava querendo ir pra Paranapiacaba. Falou hoje. É, eu quero ir pra Paranapiacaba. Pelo menos tem aquele clima, né? É frog, né? Não, é frog, não. Como é que chama? É frog. É frog. Eu acho que é isso. Eu não vou mandar pelo correio. Bem feito. Mas eu vou mandar. Gente, vamos começar? Tá bom o papo, mas vamos trabalhar? Cadê a produção pra virar a câmera? Ah, é verdade, né? Cadê a produção pra virar a câmera? Ai! Quebrei a mesa. É fog, não é frog. Frog é sapo, né? É isso aí. Isso aí, Carla Lúcia. É fogo. Ai, gente. Tá meio torta, mas tá legal. Tá ruim, mas tá bom, né? Flávio, pega a espátula de fio. Não, lá no armário, na primeira parte de cima, tem uma caixinha que tem um monte de espátula. Pega uma lá. Certeza que não tá fácil de achar assim. Não, tá assim. Bem na parte de cima. Ô, gente. Tá bom aqui, tá bom, né? Tá bom, tá bom. A produção tá arrumando a do Facebook e já vai arrumada. Tadinho do Júlio Ate tá falando. É, Ate. Tadinho nada, Ate. Lerê, lerê. Tá achando que é fácil ter pires? Não é fácil, não. É, a gente tá precisando e fazer aquela viagem, né, lá pra Recife, né, Júlio? É verdade, né? Lugar pra ficar já tem. Pronto. Tá bom assim? Tá. Tá bom. Isso. Oi, Patrícia. A Patrícia tá aí. Justiniano Santos. Agora eu sei quem é a Patrícia Justiniano Santos. Sabe quem é a Patrícia Justiniano Santos? É a Priscila da Transmercantilha. Que vinha os papéis maravilhosos. Mentira, que a gente vai usar aqui hoje também. Mas, gente, é o seguinte. Vem 30 folhinhas dessa, tá, no kit. Eu vou fazer essa costura minha com cinco caderninhos, não, quatro cadernos de cinco folhas, tá? Ó. Então eu vou dobrar o meio. Eu já fiz o gabaritinho aqui da minha costura. Mas, gente, lembrando que vocês podem fazer qualquer costura, tá bom? Não se preocupem de ser igual. Mesmo porque eu vou até testar essa costura agora. Vai que não fica bom. Entendeu? Ó. Eu já fiz aqui o meu gabaritinho. São três furinhos, ó. Tá bom? Eu tô usando o bercinho da Amarelos. Não tô usando o furador de coração, porque eu tô esperando chegar. Ó. Aí aqui eu só vou abrir mais um pouquinho. Felipe tá aí. Oi, Felipe. Chegou a boneca. Chegou a boneca. O Júlio que falou, hein, Felipe? Não fui eu, não. Achou, Flávio? Achei. Muito obrigado, tá? Tá bom. Você tá fácil achar, né? Pra mim é muito difícil. Ó, a espátula de feltro da VSP, tá, gente? Bem legal pra trabalhar com papel, com safir, né? A T falou que o topete do Júlio não cabe na mala. Não cabe mesmo, não, T. Só o topete. Ó, então eu tenho quatro caderninhos, já tá furado. Eu vou fazer a capinha, tá bom? Ih, eu esqueci de pegar o gabarito de meio. Putz, que lindo. Ai, Luiz, massa. Tem aí do lado? Não. Na lá, na lá, na lá. Não, eu faço no olho. Não, eu pego. Não. Não, não, não precisa, não precisa. Não, não, mexe lá, não. Abre aí, vê se aí... Ah, tem um aí, tem um de oito, pode ser. Não, tá tudo limpo. Abre, deixa, Flávio. Deixa. Aqui, ó. Ó, a Maluva ali tá perguntando. Cheguei agora. Como você fez pra cortar nesse formato? Ô, gente, a gente mandou fazer uma faca, né? Porque, assim, a gente vai comercializar esse formato, tá? Vou deixar uma faca. Ó, quer ver que isso aqui tem meio? Não, tem seis, tá bom. Mas seis, tá? Ó, vou pôr aqui. Que a pessoa... Quem sabe faz ao vivo. A pessoa esqueceu, né? Ô, gente, quando eu vou gravar programa de televisão que eu esqueço as coisas. Eu já esqueci espátula. Você também, né, Flávio? Eu já esqueci pincel. Ah, gente, falar em programa essa semana, na sexta, quinta-feira, às nove horas do programa. Ih, não sei, eu vou divulgar. Só começa a falar. Mas eu vou estar no Ateliê na TV da Gazeta. Quinta-feira de manhã. A Pirli e Pipi, adoro você. Estou aqui só o pôr, mas estou feliz. Porque a gente faz você rir, não é? Você se diverte com a gente, não é, Thaís? Ó lá, tadinho do Júlio, é verdade. Tadinho nada, gente. Vocês vão ser... Tadinho. Ó, emendei com a fita crepe, né? Seu aniversário do Feliz. Vai ganhar louvada. Oi, Patrícia. Você vai ficar falando? Não posso falar oi pra moça? Não. Ô, gente, ó, eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou usar esse papel da... Da Oficina Fu, tá? Que é a da Alice. Olha, eu adoro esse tema, adoro esse papel. E esse aqui eu vou mandar pra minha sobrinha depois. Então, agora, como é papel, eu vou revestir e vou colar um de cada lado. E eu esqueci também o papel de asco. Vê se tem uns papéis aqui pra mim. Ele usou o bercinho da Amarelos. A ST Papel Dobrado perguntou. Ai, meu Deus. Luiz, esqueceu mais alguma coisa? Não sei. Não tem nada aí? Sabe por que que eu ia? Eu esqueci. Vai, tá bom. Tudo amassado. Eu vou precisar demais, né? Ai, gente, eu vou te contar, viu? E isso porque antes de eu subir, eu separei tudo bonitinho pra ver se tava tudo. Jurando que tinha separado tudo. E eu perguntei. Luiz, você não esqueceu nada? Não, tá tudo aqui. É porque na outra sala eu abro o armário e tá cheio de sulfite. Tá tendo gravação, ó. Ó. Então eu vou centralizar aqui, ó. Ó lá, ainda bem que você não esqueceu que tinha live, Luiz. Quem que falou isso? Hello, hello, reagia. Ai. Hello, reagia. Ainda bem, né? Oi, Edilene. Gente, eu vou explicar por que que a Flávia tá aqui, tá? Atrapalhando a live. Que rolinho é esse daí, Luiz, que você tá usando? Que rolinho? É. Ah, esse aqui é da Condor. É rolinho de pintura da Condor. Eu adoro, viu? A marca. É. Ó o pompo que eu chamo o saco. O gênio é assim mesmo. Ah. Com picardes. Ah, obrigado. Eu sei isso mesmo. Ai, vai cair a conexão. Vai cair. Gente. Ó. Ó, mas o de um e meio eu não esqueci, tá vendo? Eu já tava aqui. É. Não, não, eu trouxe. Eu trouxe esse. Luiz, por favor, passa o novo contato da Adelaide Senna. Roberta. Ah, eu tá. Não, eu tô precisando. Você passa, Paulina? Onde? No Facebook. Peraí, Roberta. A Vandira Rabelo perguntou. Oi, qual o nome desse papel é ontem? Esse aqui? Então, esse daqui é Color Plus Impresso. Quem tem esse papel é Oficina Foo. É, a Malu Neto respondeu. Tem várias cores. É a Alice da Oficina Foo, isso. Obrigado, Malu. Ó. É uma graça, né? Ele é lindo. Esse papel. Ele tem várias cores e tem em craft também. Aí agora, ó, aqui, não dá pra usar o fio de cabelo, né? Então a gente vai fazer um cortezinho assim, sem encostar no papelão, tá, gente? Ó. Ó. Tá? Helena Paiola falou. Oi, Luiz. Oi, Flávia Dins. Oi, Júlio. Oi, oi. Oi, Helena. Tudo bem, Helena? Gente, vocês estão compartilhando, por favor, né? Olha lá, os piscianos se juntando. O que é que estão falando ali? Sou pisciano também. Sempre esqueço alguma coisa. Ah, muito obrigado. Ô, Flávia, você podia ir lá buscar uns papéis nesse sulfite pra mim. É abusar. Vocês são abusados também? Tô fazendo favor, Flávia. Ô, Júlio, senão ia ser você. Eu sei. Ah, não, tem aqui, ó. Olha. Achei, ó. Não precisa não. Muito obrigado, tá, Flávia. É isso que eu faço, Flávia. Muito obrigado pela sua boa vontade. É isso que eu faço toda lá. Ó, gente. Eu ia compartilhar. Agora, nós vamos virar todos os lados, tá? E aqui, fazendo uma dobrinha aqui, ó. Gente, ó, pra quem perguntou o número da Delight Sena, já tá aí no Facebook, hein? A Flávia postou. Pois é, Thaís, a Flávia tá sofrendo. Hoje é o dia dela. Tô dividindo com o Júlio. Eu fiquei compadecida com o Júlio. Nossa, mas tá curtindo, né? Não vou nem falar nada assim, porque assim... Porque hoje são dois contra um. Não, se vocês soubessem o que eu passo com os dois aqui, vocês não ficavam aí defendendo esses dois, né? Não, mas é porque eu vou fazer com esse mesmo. Mas tem a lei aqui. Não, mas é com esse que tá bom. A pessoa vem, fica o dia inteiro aqui, toma do seu café, come do seu pão, do bolo. Toma da sua água. Toma da sua água. Com gás. É, pois é. Minha água com gás. É que eu tô tentando acostumar com isso, sabe, Flávia? Ó, vou virar todos os lados, né? Se a pessoa tivesse se preparado passo a passo, né? Mas é que eu fico com preguiça de fazer passo a passo, sabe, gente? Fazer 300 etapas. Só quando é na televisão, né? Que aí não tem jeito. Adelaide, você é uma professora igual a Luiz, não tem. Realmente não tem. Eu sou o máximo. Ela não escreveu. Quem que falou isso? Adelaide? Adelaide. Adelaide, só vou te fazer uma correção aí, tá? Sem graça. Ó, então, ó, gente. Revesti os dois lados. Aí agora eu vou... Ah, achei que tava de ponta cabeça. Nossa, de me prego. A Ana Fiorani tá aí. Oi, Ana. Tassi Oliveira. Oi, Tassi. Quanto tempo, né? Mas tem que ver o que a gente... Ô, gente, agora é o seguinte, ó. Eu peguei um pedacinho de safir e vou fazer ele aqui na lombada. Né? Porque, assim, outro dia eu tava conversando com o pessoal. Conversei sobre isso na live da Tê. E aí, na live de sexta-feira, eu fiquei tirando dúvidas e falei. O Color Plus é um papel de fibra curta, então ele não tem resistência pra lombada. Tá bom? Então aqui é o seguinte. Eu vou ter que dividir isso aqui ao meio. Ó. Ele tem 10 centímetros de largura. Tá? Ó. Eu vou achar o centro e vou riscar. Aí eu vou vir aqui na lombada, por dentro, e também vou achar o meio, ó. A lombada tem três, um e meio é o meio, ó. Então eu fiz isso. Ó. Achei o meio aqui e o meio aqui. Tá bom? Luiz, hoje está, sei lá, não está normal. Não tô sim, Vânia. Tá tudo bem. Ele tá bem até demais. Ó. E agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou passar a cola só na lombada, ó. Fala oi pra Adelaide Senna. Oi, Adelaide. Um beijo. Oi, Adelaide. Ó. Aí eu venho com o safir, coloco no meio, venho com a capinha e vou alinhar, ó. Eu coloco, ó, aqui. Tá encontrando aqui e aqui, ó. Tá bom? Peraí que eu vou mostrar aí. Deixa eu só passar. Ó. Olha o que eu fiz. Peraí que eu já mostro. Tá lá. Tá vendo? Ó, o encontro do meio, da lombada com o safir. Tá bom? Agora, eu vou... Ah, não. É assim, não. É assim. Ó. Agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou passar cola no safir, no material de revestimento. Ó, tá vendo? Aí eu vou pegar a dobradeira, ó. Ó, e vou fazer a coifa e depois... Gente, eu tô demais, né? Ó, tem dobradeira, espátula, espátula de feio. Tá nojo. Ó. Viu como faz? Olha como fica perfeitinho. Ó. Vamos agora fazer deste lado. Mesma coisa, ó. Isso aqui, viu, gente? Pra qualquer encadernação que você vai fazer, que vai colocar um material diferente na lombada, é dessa forma que você faz. Pra quê? Pra ficar centralizado dos dois lados, tá bom? A Malu na época perguntou, oi, Júlio. Ele está fazendo o álbum ou o caderno? Em caderninho. Em caderninho bem diferente. Ó. Olha só como ficou. Peraí que eu já mostro no Instagram. Tá vendo? Boa noite, Damaris. Ó. Muito bem. Agora, vamos refilar. Você tá em pé por quê, Flávia? Pelo deas costas. Ela tá me escolhendo. Você tá fazendo de certo, né, Luiz? Eu tô aqui só de olho, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não, por enquanto tá tranquilo aqui. Onde posso cumprir essa espátula de feio? Eu tô da VSP, Lilian. Na VSP tem. É babado. E o Oscar tirando o Luiz, o Felipe se juntou aqui também. Tá bom, gente. O que é que eles tão falando? Tá uma tiração. Tão falando bem de você. Deixa eu me juntar. Bem? É. Tá legal o Oscar e o Felipe. Eles tão longe no Instagram? No Instagram. Tão falando da combinação do Luiz. Porque ele tá ácido. Todo laranjinho. O Felipe tem uma camisa igual a essa. Ó. E agora nós vamos virar aqui, ó. Arte feita, cadernos artesanais. O Tivek reforça a coifa. Você não gosta? É Tivek que fala? Não conheço. T-I-T-L-V-E-K. Porque assim, como eu vou usar o material de revestimento, ou tecido, percaluques, ou safir. Então tudo bem. Mas eu não conheço esse material. Tivek que tecido. É? Ah, você já falta aí. Também não conheço. Mas é que assim, gente. Tem duas coisas. Eu vou reforçar a lombada. Mesmo reforçando o seu coloco. Ah, tá Ivek. Você pode dar os nomes dessas espátulas. Essa é a espátula de feltro. Daqui é a dobradeira, né? Ó, espátula de feltro, dobradeira. E daqui é a espátula de plástico. Essa daqui você acha em qualquer loja de material de construção. Essa daqui tem na VSP, não. Na Oficina Full, em vários lugares. E essa é da VSP. O Diego falou que lê tá Ivi, que é um papel sintético. Não conheço. Ah, tá. Se na Full tem. Tá. Não, então, gente. Mas assim. Ah, como que eu quebro a ponta do estilete? Ah, que legal. Mostra. Apesar de que eu acabei de quebrar, eu vou estragar esse estilete? Mas tira o fundinho pra mostrar pro pessoal. Ah, não. Não, é só assim. Eu não vou quebrar, não, gente. Ó, você tira essa parte daqui, ó. Todo estilete tem. Eu tenho uns que não tem. É, tem alguns que não. Muito simplesinho, eu não tenho. Não tem, mas ó. Encaixa aqui, ó. Vira pra baixo e quebra. Não quebra virado pra você, porque pode espirrar. Às vezes, pular. Espirrar não, mas pular ia no seu olho, tá? Tá bom? Ou então pega um alicate, que também dá. É que eu acabei de quebrar e essa lâmina é preta. É cara pra caramba. Não posso desperdiçar. Ela tem os risquinhos bem marcados pra cortar. Tem. As lâminas. É, as lâminas tem os risquinhos já de onde corta. Bom, minha capinha tá pronta. Ah, ficou lindo esse formato também. Agora eu vou colocar o acabamento. O acabamento é o seguinte, quer ver? Ó. Aqui, gente, quer ver o que eu vou fazer? Tá vendo que fica esse buraquinho aqui? O acabamento não vai cobrir. Eu vou pegar um pedacinho de safir, ó. E passo cola e colo aqui assim, ó. Só pra... Pera aí. Só pra esconder esse buraquinho, tá bom? Aninha, oi. Ó. A gente tá perdendo tempo demais nessa capa, não? Não, tá tranquilo. Se precisar, a gente começa a outra. Deixa eu ver se rapidinho. O que tá mejeando a capa, que tá linda, tá mesmo. Ó. Tá? Ó. Só pra esconder esses cantinhos, tá vendo? Agora, ó. O acabamento, você vai pegar a folhinha que vai, né? Você sempre deixa duas. E vai fazer o seguinte, ó. Tem... Tá aqui no meio, ó. Eu vou cortar... Deixa eu ver mais fácil desse lado, né, ô burro? Ó. Cortei aqui. Então eu vou pegar metade mais um pouco, tá vendo? E aí venho e corto isso aqui rente, ó. Eu vou precisar de duas partes desse jeito, tá vendo, ó? Tá bom? Tá? Bom, então agora vamos colar a capinha. O acabamento, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Atenção, gente. Eu vou passar a cola só aqui no meio, ó. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tá, gente? Tanto no Face como no Instagram. E um pouquinho pra cá. E venho aqui e passo em toda a volta, ó. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó. Centralizo ele direitinho. E colo, tá vendo, ó. Ó. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá bom? Esqueci outra coisa. Pô, vou tá adorando os formatos. Esqueci outra coisa. Um EVA. Vê se tem aí pra mim. Eu acho que tem. Não, não é ele. Ó. Olha aí, olha lá. Olha lá. Lá no cantinho. Obrigado. Ó. Vou passar a cola só aqui no meio. Pego o meu acabamento e passo em volta. E vai trocando o papel de rascunho, tá, gente? Vocês estão percebendo que eu tô tirando e não tô repetindo ele. Pra não sujar o meu, ó. Coloco aqui. Isso aqui, colei torto, gente. Agora eu vou deixar. É, melhor. Vou deixar e vou fazer assim. Apesar de que aqui nem aparece depois, mas tudo bem. Ó. Aqui nem vai aparecer, tá vendo? Eu colei torto aqui, mas na lombada não aparece. Então, ó. Acho que esse daqui foi com a costura que o Drico ensinou, ó. Tá vendo? Só de amarração, ó. Tá vendo? Ó. Sem costura. É aquela amarração que o Drico ensinou na live do Loucos. Muito bem. Tenho aqui o meu gabarito, né? Vou marcar. São três furos, né? Em cada caderno. Vocês viram que eu já furei o miolinho. Aí, agora, eu vou pegar o EVA e vou furar novamente, ó. Opa. Ficou lindo, né, esse preto? Lembrando que é uma costura feita um pouco mais de uma hora e meia. Oi? É uma costura inventada um pouco mais de uma hora e meia atrás. Tem isso tudo? Eu acho que menos, né? Ó. Fiz os furinhos. Gente, é o seguinte. Vamos ver se vai dar certo a costura. Se não der, não tem problema. A gente inventa qualquer coisa, né? Se não der, vai nascer outra na hora. Bom. Então, eu não sei quantas linhas eu tenho que ter. Não sei. É, vou fazer umas cinco alturas. Não, assim, que é muito. Não, não é muito não. Um, dois, dois. Vai, é melhor sobrar do que faltar, né? Essa é uma linha que eu tingi, o pessoal do... Agora eu demoro meia hora. Ah, não, já passei. Olha que rápido. Olha. Tá? Tá, meu bem. Então, agora, deixa eu falar assim, agora é uma incógnita se esse negócio sai ou não. E lá vamos nós. Tá bom? Qualquer coisa, se não sair, a gente amarra de qualquer jeito, tá bom? Ai, Luiz. Ó, então eu começo no primeiro furo, de dentro pra fora do primeiro caderno. Rebola. Rebola, Luiz. Ah, Mimos da Japinha, oi, Ana, que saudade. Saudade da Ana. Ó, agora eu vou pro primeiro furo do outro caderno, tá? É isso mesmo? É. Até aí, Luiz. Quando passou daí. É. Ó, agora aqui, ó. Ah, gente, é só pra... Vocês vão ter que me... Ai, tô enxergando. Tá bom de olho hoje, hein? Ó. Aí, aqui, eu vou pro segundo furo, né? Que eu tenho que sair. Ó, aqui. Pera aí, que assim, o negócio tá ficando esquisito aqui. Pera aí, gente. Pronto. Ó, o povo tá mandando força pra você aí, né? Ó, agora eu volto pro primeiro caderno, né? Daqui a pouquinho que eu der o primeiro nó, aí já fica mais fácil, né? A Gabi perguntou se você tá com saudade dela também. Não. Não. Não, Gabi. Que coisa chata. A gente fala todo dia. Mas é mais que eu rir, né? Não estou. Se fosse todo dia, tá bom. Era toda hora. Você viu o que a Flávia falou, Gabi? Se fosse todo dia, tá bom. Era toda hora. E o dia que a gente não fala, a gente já tá deprimido. O Júlio até passa mal, gente, quando ele não vem pra cá. Mentira. Agora aqui eu dou o nozinho, né, Flávia? Ô, Flávia, você sabe o que eu esqueci? Como que faz? Que eu fazia aquele nozinho, aquela laçada. Eu esqueci como que faz aquilo. Você acredita? Já ensinei tanto aquilo e esqueci. Por isso que eu dou esses nós aqui esquisitos. Ó, vou pro outro furo. Vou ter que te ensinar. Vai ter que me ensinar. Ó. Na verdade, ó, vai ficar isso, tá vendo? Um pontinho. Só esse pontinho. Aí eu vou pro outro caderno. Então, agora, Flávia, quero ver como é que nós vamos fazer aquilo que eu falei, né? E agora? Agora se passa a linha por dentro da outra. Ah, é, é. Agora aqui, ó. E sai no mesmo fundo. Eu faço isso aqui. E agora eu vou... Sai só na cá. Não, só no miolo. É, só no miolo. Agora, gente, ó, faço isso aqui. E vou sair só no miolo, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Mostra pra cá também. Eu vou mostrar, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu dei... Vou fazer de novo. Eu acho que vai fazer lá de novo, mas eu vou fazer, ó. Aqui, aqui dá pra todo mundo ver. Aqui. Ó, passo aqui na costura. Dou uma laçadinha ali. Não precisa dar nó, tá? É só passar. Aí eu vou sair só no miolo, tá vendo, ó? Ó. Eu não passo pela capa. Opa. Aí, saiu. Aí agora... Isso vai dar ruim. Vai, Flávia. Porque agora aqui, ó. Agora eu vou... Ah, não, tá certo. Agora eu saio aqui. Aí agora... Eu vou... Eu vou entrar aqui. Vai ser pôr em caderno. Isso. Agora eu vou entrar no outro caderno. Tô achando que não vai dar certo, não. Mas vamos lá, né? Se não der certo... Eu tô achando que não. Será? Será? Eu tô achando que não vai dar certo. Porque assim, gente... Você faz um teste só no papelão, é uma coisa, né? Mas e quando você faz o teste com o miolo, é diferente. Não vai dar certo. E numa live ao vivo, ainda por cima, né? Ah, mas... Eu tô ficando nervoso aqui, gente. Eu acho que vai. Não vai, não. O que você acha, Júlio? Eu... Não vai. Eu compartilho das mesmas palavras do Oscar. Minha dislexia não permite entender esse ponto onde entra e sai. Admiro vocês. Eu também, viu, Oscar? Eu não entendo nada. Ó. Aí agora... O máximo que pode acontecer é um furinho ficar forte. É, mas é isso que vai fazer. Vai ficar um furinho sem passar. Um furinho do miolo, né? Do miolo. Adelaide, você pediu pra você mandar um beijo pras gatas. Pras minhas gatas, Luiz. Beijo, gatuchas. Elas são muito gente boa. Um beijo, Adelaide. E as gatas. Como é que ela fala mesmo? Oi, gatas. Oi, gata. É, vai ficar um furinho sem, Flávia. Ah, não, não. No final. No final ele vai lá. Ó. Tô aqui, venho pra cá. Ninguém tá entendendo nada, né? A gente faz o seguinte. Depois assiste de novo pra ver se alguém entende essa costura. O que importa é a falhaçada. Não, mas é fácil. Só vai entrando de um lado pro outro. Ó, mas ó. Caramba, de viver. Ficou bonita essa combinação, hein? De três coisas. Ó. Aí aqui, ó, como ficou, ó. Ah, fica bonito. Tá? Aí agora... A gente vai... Ele vai ficar... Ó, Flávia, ele vai ficar solto, ó. Mas aí quando você for acabar... Não, aqui eu já acabo. Não, quando você for por a outra parte. Você entra dentro do miolo. Ah, é. E dá um nó. Ah, é. Tá certo. Ó, vou fazer aqui. Aí agora aqui eu faço o arremate, ó. Eu vou dar um nozinho. Ó. Tá? Dei um nozinho. Ó. Só assim já era bonito. Já é bonito. Né? Já ficou legalzinho. Mas a gente vai dar uma incrementada aqui no negócio, tá? Agora, o que nós vamos fazer, ó? Eu peguei outro... Cadê? Outra linha. Já coloquei uma... Ó. Coloquei uma agulha em cada ponto. Tá vendo? Falam que eu não... Não tá curto, né? Não, Flávia. Será? Tem que entrar pra dar nó. Ainda bem que a Flávia tá aqui, gente. Ah, esse aqui dá, Flávia. Porque ele tava economizando linha. Eu tô economizando linha, gente. Eu miserável. Se vocês soubessem quanta linha tem aqui, gente... E a pessoa tá aí, ó. Miguelando linha. Mas agora eu vou ter que passar de novo. Vai que você consegue. Vai, gente. Mandando um pensamento positivo. Tava tão feliz que o negócio já tava adiantado. Mas o povo gostou só assim. Mas ficou bonitinho. Foi delicado, né? Ficou. Ficou. O povo deve estar falando mal de mim aí. Imagina. Tá falando super bem. Vem pra lá de você saber fazer a costura, né, gente? Mas é assim mesmo. Gente, mas assim... Isso é legal. Porque, assim, às vezes você inventa uma coisa... Né? Às vezes você quer fazer uma coisa, vai sair outra. Sei lá. E fica legal também. É assim de papelão e vai passando. Ó. Então o que eu vou fazer? Você tá vendo? Quem fala que eu não costuro com mais de uma agulha... Aí, ó. Tem duas. Então, peraí. Eu vou começar, Flávia. O lado oposto é onde... É, porque aí eu vou terminar ali. Eu não sei se vai dar certo. Não, mas enfim. Mas aqui, gente, sabe o que eu vou fazer? É uma brincadeira, ó. É como se fosse passar um cadarço. Alguma coisa assim, ó. Ó. Opa. Ó. Aqui. O que que estão falando? Nada, nada não. O que que estão falando? A conversinha nossa com o Diego. Tá bom, viu, Diego? Tá bom, tá? Reláximos cortados. Teve um antes também, entendi. Ó. Aí a gente vai cruzando, tá vendo? Aqui, ó. Opa, peraí. Ó. Aí aqui tem duas coisas, olha. Você pode dar um... Ó, aqui ó. Deixa eu mostrar aqui. Será que deu pro pessoal ver? Ficou bonitinho. Olha, ficou lindo. Ficou bem legal. Tá? Adorei. Tá todo mundo rindo da minha cara aqui no Instagram que eu tô percebendo. Já vai. Não, tá todo mundo. Vocês vão ver. É a última live que eu vou fazer aqui no povo do Instagram também. Mentira, é tudo carinho. Tudo carinho. Cambada de babaca. Aposto que é o Felipe, Diego, Oski. Até a Tamara tá aí. Sim. Tá bom, Tamara. Você vai ver. Ó. Só que o seguinte, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no furinho e vou dar um nó por dentro. Tá? Então, com isso, eu vou conseguir... É, ó. Eu vou inverter, né? Ó. Esse é que vem aqui. Aí, esse daqui, lembra aquele caderno que ficou sem uma costura? Ó. Eu entro aqui. E dá um nó. Né? Se eu tivesse linha suficiente, né, gente? Olha, se você não tivesse posto mais... Pois é. Nem vai dar. Nem que a Flávia avisou. Nem vai dar, Flávia. Vai ter que tirar e dar um nó lá, não, né? Ah, eu tenho essa habilidade. Ó. Aqui. Não sejam miseráveis com a linha como eu, né, gente? Por favor. Ah, peraí, deu mó errado ainda. Ai, Flávia, deu errado. Ah, não, deu, deu. Pronto. Ó. Aí, agora, o outro... Eu entro do outro lado. Pode entrar no caderno mesmo. Oi? E entra no caderno mesmo. É, entra no caderno mesmo. Ó. Peraí, esse aqui, ó. Opa. Ai. E aí, aqui, é só... Dar... Um nozinho. Nossa, não é que deu certo? Ah, eu adorei, viu? Ficou babado, né? Como você sabe fazer... Olha isso, gente. ...bre e que amarelo fica lindo, né? Parabéns, Luiz. Olha. Não é senhor, Luiz. É uma estrelinha. Parabéns. Ó, gente, vamos acabar lá. Muito obrigado. Levanta aqui. Deixa eu levantar aqui. Peraí, dá pra cá. Nossa, ficou muito legal. Vira aqui pra mim. Querem fazer um print? Que eu não quero. Porque agora eu já fiquei morado. Porque tava todo mundo aqui gozando da minha cara que eu vi. Fica. Ficou? Escutei um treque. Ó. Não sei. Ficou legal, gente. Eu gostei. Vê se eu botar em cima. Vocês gostaram? Adorei. Vocês gostaram? Ficou legal, né? É, assim, super simples de fazer. É que, assim, como eu fui fazendo... Não adianta mandar mãozinha, não, viu, Diego? Relações cortadas. Acabou. Hoje a gente tá meio agitado, gente. Acabou. Oski também sempre... Tá bom, viu, Oski? A gente... O Oski tava quietinho aqui. Ó, gente, ficou legal, né? Eu gostei. E se você quiser colocar um pingente, fica legal também, com a própria linha. Mas eu acho que foi importante, porque segurou aquele caderno que ficou solto, tá vendo? Você pode aplicar um pingente aí. É, aqui, ó, né? Travou tudo aí, Diego? Mas pra ficar rindo de mim, não travou, né? Tá. Ô, gente, então... É isso. Vai ter print hoje? Não, né? É bom, né, Luiz? Não, porque eu já fiquei irritado. Que nada, é frescura dele, gente. Tudo charme. Dá um print aqui e aqui. Deixa eu arrumar o cabelo. Pronto, chega. O que a gente fica aqui olhando e fica fazendo as caritas iguais. Adri chegou agora. Ah, Adri, que pena. Mas assiste depois, olha, gente, esse caderninho. Então, lembrando, tá, gente, que a partir de amanhã vai ter... Pois é, Marisa, eu fiquei com medo de mexer com aquela correntinha. A partir de amanhã já tem, no site da Flávia Diz Cartonagem, esses três modelos de caderninho pra vender. E o gabarito vai estar no Telegram. Ah, faz. Dá o gabarito, eu desenho ele. O gabarito de furo? De furo? Esse gabaritinho de furação, gente. Eu coloco, eu desenho ele e coloco. Então tá, a Flávia vai fazer. Mas só pra quem tiver ali também, não é? É. Dá aqui, que eu já coloco aqui, que eu perdi. Quando eu não quero perder, eu coloco aqui. É, lá, pelo celular. Ah, tá. E nem vem com essas frasezinhas, não, tá, Diego? O Diego tá tentando se redimir? Tá, falando que a gente, você sabe que a gente te ama. Hum, hum, sei. Pô, gente, então é isso. Então, semana que vem, eu vou fazer o de coração, vou bolar uma outra costurinha. E eu vou ensinar a encapar o lápis, né? Que foi a Thaís que pediu e hoje também teve gente que pediu. É muito fácil, é bem facinho de fazer, mas assim, a gente acaba dando um truquezinho aí. Tá bom? Obrigado, Ana. Por que que o Júlio tá rindo aqui? Nada. Fala. Não. Ô, gente, olha. A partir da semana que vem, a Tamara, o Diego, o Oski e o Júlio estão bloqueados da live. Tá bom, vai ficar sem o celular pra fazer a live. Ah, não. Eu não posso ser bloqueado. Tô brincando, gente. Tá bom, gente. Querem fazer alguma pergunta? A gente tem alguns minutinhos aqui no Instagram. Obrigado, gente. E assim, eu não fui brincando que essa costura a gente inventou agora. Foi mesmo. Eu queria fazer uma coisa simples, aí eu ia fazer de um jeito, uma hora, e aí eu e a Flávia ficamos... Põe ali, tira. É. Tem agulha aqui. Vira ali. Vira ali. E assim, é legal isso pra vocês também perceberem que dá pra fazer, entendeu? Dá pra improvisar uma costura, né? E é isso. Muito obrigado a todo mundo que gostou. Que legal. Desculpem a palhaçada. Não, não desculpa, não. Gente, é o seguinte. E essa costura dá pra fazer em qualquer formato também, né? Isso tem que deixar isso. Eu gosto de falar, né? Pra ficar bem claro que a gente pode... Marcelo Bione, vocês são lindos os projetos também. Obrigado, Marcelo. Né? Edilene, obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Thaís. Thaís, essa semana suas coisas vão, hein? Não vai ter o coração em alto relevo. Então, esse daqui eu vou fazer. Porque esse daqui eu quis usar esse papel e aí com papel não dá pra fazer alto relevo. Mas eu vou ensinar também, tá? Pode deixar. Gente, eu vou fazer muito caderninho desse. Porque eu tenho que vender muito caderninho porque eu investi muito nesse negócio. É verdade, gente. Vamos lá. A partir de amanhã. É. E outra coisa. Enquanto vocês não comprarem todos esses miolos, eu vou ficar aqui fazendo caderninho. Tô brincando, hein? Eu aguento. Ô, gente. Então, ó. Um grande beijo. Lembrando que amanhã às 17 horas tem Candy Plus na panela. Na página do Loucos por Papel Oficial. Amanhã é com a Patrícia daqui de parte cartonagem. Terra, Papel, Tesouro. Oi, Léo. Tudo bem? Vocês arrasaram demais. Ah, obrigado. Ô, gente. E aí, na quinta-feira tem. Às 15 horas live com a Tê e Ulisses. E às 17 tem Quintas Loucas no Loucos por Encadernação. E aí, sexta e sábado, tem mais Candy Plus na panela. Tá bom? Lembrando que são três modelos e 17 cores cada modelo. Tá bom? Então, é isso, gente. Ó, um grande beijo. Muito obrigado. Chega porque o Oscar, o Diego, o Felipe e o Júlio já cansou. Tem a Flávia também. A Flávia também. Hoje a Thaís tá quietinha, a Gavi tá quietinha. Tudo bem, Léo? Léo, essa semana eu prometo que mando a coisa de por sua, da Thaís, que eu tô enrolando, né? Eu sei, desculpa. Não era a greve dos Correios. Não, não era a greve dos Correios, não. Era eu mesmo, gente. A greve do Luiz. A greve do Luiz, não é não. Ó, um grande beijo. Muito obrigado. E até semana que vem aqui, às 19 horas, no Face e no Instagram. Tá bom? Um grande beijo. Muito obrigado. 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 Obrigado.